Vai mudar de nome, lascou-se? Ai meu Deus do céu, eu vou no banheiro, filha. Falou, falou, falou! Ai, tô querendo me urinar. Vai, Marraia, vai. Eu vou te dar um murrão na tua cara, hein. Não, não, não. Marraia, bota pra fora. Não posso, não fiz a cirurgia ainda. Não tô falando isso não, Marraia. Tô falando da emoção. Você tem que emocionar. Desde que eu nasci, eu não reconheço o corpo que vim, sacou? É, nem eu. E quando você nasceu, todo mundo pensou que era um menino. É, mas agora eu tô tendo a oportunidade de realizar meu sonho. Isso! Que? É, fala de novo porque eu não gravei. Eu tô falando sério, palhaço. Aqui, quanto mais seriedade, mais emoção, vai ter mais visualização. Você não tá ligada no Domingão do Faustão? Será que vai dar certo isso? Vai. Você vai bombar mais que a Tânia. Eu acho que a graça mima demais nas crianças. E daí o que criança? Olha, criança que faz criança não é mais criança. Eu concordo com você. Olha, é um bando. É um bando de burro velho barbado. Abigail? O que é? Olha que mulher linda ali, Abigail! Você tá falando pra mim, Abigail? Que mulher... Eu tô muito consciente. Continuo na minha escolha, tá bom? Não mudei de pretinho, não. Ué, mas tá tudo trocado agora, sei lá. É verdade, é verdade. Quer mais? Oi! 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 Então, desculpa atrapalhar vocês aí, mas eu tô procurando a casa da Marraia. Ah, mas eu posso saber assim qual é o seu interesse? Sabe o que que é? É que eu moro na mesma casa que a Marraia. Mas mesmo assim o assunto é sigiloso. É só com ela. Excuse me, tá? Aqui, é logo ali, ó. Virou, chegou. Ah, eu tava na frente já, né? Na frente, viu? Ah, obrigada. Bye, bye. Tá aqui, amigail. O que que você tinha que se meter na conversa? O que que você tinha que se meter aqui? Quem tava querendo se meter em alguém era você. Chaca! Campainha. Ah, peraí que deu pau aqui. Vai lá, vai lá. Desculpa. Oi. Eu sou a doutora que veio fazer a consulta da cirurgia da Marraia. Meu Deus, mas que gato, hein? Tudo bom, Valencia? Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia. Ah, prazer, Graça. Você é? Verônica. Caramba, você é o quê? Tá toda de branco? É médica ou macumbeira? Não. Não, não, não sou macumbeira, não. Eu sou a médica que vai fazer a cirurgia. Ah, você que vai fazer a cirurgia. Isso. Eu tava até com essa dúvida, amor. Porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem. Você faz transplante, você pega o coisa e coloca... Porque tem um maico aí que não usa nunca, então podia dar pra ela. Não, não, não. Não precisa de nada disso, não. Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou. É? Mas não tem problema nenhum também, que eu também nunca fiquei te explicando também como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13. Então não tem necessidade. É, tá certo. Marraia, moça. Marraia! Ah, eu tava aqui babando, tava aqui. Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar. Sai, Miki. Sai, Miki. Ela vai ficar nua aqui. Não vai ficar gravar aqui, gravar. Ô, olha aqui! Ninguém dos irmãos entra na casa que Marraia vai mostrar o peitinho. Eu não vou ficar nua aqui, não. Não vou ficar nua na tua frente, não. Por que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena, por que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum, não vou ficar. Aliás, eu tô aqui, ó, tô peludaça aqui. Não é por isso, não, mas mesmo assim a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode. Tem um lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação, a gente pode usar lá o lugar. Tá bom. Tá ótimo. Eu vou também. Dá licença, Dona Graça. Você pode ficar aqui. Tá, melhor ficar então. Aqui? Por favor. Obrigada. Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca. Mas o que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? O que foi? Também agora não posso achar uma mulher bonita? Pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca? Nossa, mãe, você tá tão careta. Não, eu não tô careta, porque acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? O que foi que a Michael fez? Não, não foi a Michael, foi o Marraio. Ah, tá tudo muito troca... Eu não tenho problema, Sarah. Se tivesse um diálogo, assim, não me procurou um dia, eu beijava a boca dessa menina. Não faz a penosa, mamãe. Olha como é que tu fala comigo, hein? Que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu. O que é isso? Mãe, eu tô falando penosa assim, no sentido do drama. É só isso. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Tá, não tá. Então pode sair. Se não tá mais aqui, eu tô te vendo. Cadê a Marraia? Não tá aqui. Ué, pô, tem que falar uma coisa aí. O Insta dela tá bombando. Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho, queria tanto um silica. Ah, mas isso aí tem que ser mais grave. É? Não dá certo, não. Tem que ser... O quê? Tem que ser uma coisa mais séria, mais grave. Tipo o quê? Um... aumento peniano. Quê? Meu caso, por exemplo. Já tenho até ideia aqui, ó. Tô passando mal. Aumentem o meu Bilal. Com essa cara aqui, ó. Nossa, essa cara parece até o Zacaria. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Marraia. Ah, Marraia. Tá o seu, ué? Verônica. Verônica, você é muito gata. É. Você também é. Eu? Eu nem me cuido. Pô, não tenho... sei lá, sou largadão, né? Ah, imagina, olha. Já é a bonita sem se cuidar. Imagina se passasse um... sei lá, um batom. E qual é, doutora? Eu querendo mudar de sexo e vim me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante. A doutora não é hétero? Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher, assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito isso? Não, claro que não. Isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não! Pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade, não, tá? Eu queria um copo d'água, eu vou... Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Qual é? O que que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que é? É lésbica. Nossa, mas olha... Ela é uma gata, né? Ela, assim, aquela boca maravilhosa. Até me dava um beijo na boca dessa mulher. Até piranha mesmo, né? Eu vou deixar passar aqui esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei. Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo! Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo também. Dá tempo, Geralda. Não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. O que que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum. Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Vou tentar, né? Tá a boca, Geralda. Calma. Fecha sua janela, mulher. Ô, mãe. Que? Que eu queria fazer uma cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Ô, dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, tô de TPM. Mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa. Cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema, não. Ah, bebê na tua garrafa? Tá com nojo? Não, é que... Meus exames tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto e sempre faço checar. Mãe! Ô, mãe! Cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas que queriam chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Né? Fazer vender. Ô, mãe! É? Cadê a Sarah e a Marraia? Sei lá. Cadê a Sarah e a Marraia? Vai lá na laje, vai ver. Caraca, só perguntei. Tudo eu. Brite, vai lá. Eu tô falando... Brite 1! Isso aí, porque eu não faço nem pergunta aqui. Brite 2! Caraca! Brite 2, 75! Eu já vou, eu já vou, eu já vou. Olha, Brite, se tu não for, Brite, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fala. Cão de feia, cão! Desculpa, doutora, podia até ter te assustado. Não, não tem problema, não. Vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Você faz operação de coluna, que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, na coluna eu não faço, só faz nas faixas, né? Você é safada. Ah, isso aí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas tu podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu mergulho? Qualquer coisa... Ai, eu tô nervosa, doutora, tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor de... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que a doutora... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempo pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia, eu não vou assumir essa responsabilidade não, viu? Sério. Para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia! Vai, Marraia! Verônica, Verônica! Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não! Não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que querem. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha, não pode ser assim não, com esse negócio de botar. Você bota, entendeu? Ai, não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei, botei no console. Primeira coisa que eu vejo sensata que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que a graça acerta. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá falhaçada? Cala a boca. É. Marraia, eu só consigo amar uma pessoa segura de si, que sabe o que quer. Caraca. Tadinho. Mulher da minha filha! Meu Deus do céu! Não, não! Tá bom, já passou já. Passou? Olha, filha, vou falar uma coisa pra você. Mulher da minha filha, mulher. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu tô sofrendo. Agora eu fico imaginando, né, filha, que assim, se isso é a mulher da tua vida, e a conhecer agora, eu que te pari, então sou o quê pra tu? Você é a mulher que me inferniza desde que eu nasci. Grossa, estúpida. Oi. O que foi, Miki? Não começa a filmar. Abri a live, tamo ao vivo aqui na live, ó. A galera já tá querendo saber qual é o final da novela. Final da novela? Meu Deus do céu, comecei o final da novela. Ah, o povo gosta de vida real, né? É isso aí, tipo o Big Brother, né? Então, eu faço umas coisas na vida real se você quiser filmar. Eu quero fazer. Eu também. Nós três. Gente, calma aí, calma aí, acabou. Eu acabei de me ver a ideia, tu vai ter que voltar a ser homem. Eu acabei de ter a ideia com um nome pra você. Qual, mãe? Qual é, brother? O nome novo da Marraia vai ser... Hã? Marron Five. O que é isso? O Sione e o Pérex visitaram a comunidade? Sabe? Ó, se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô, mãe! Quero de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quero de que que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade não pode ser? Querer vontade de namorar? Tem a necessidade na coisa? Eu nem falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. O que que foi, filho? Meu namorado me deu um pé na punta. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado... Você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô, mãe, tu é ignorante. Você não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brint. Deixa, Brint, deixa que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Ai, meu Deus. Tu comprou o carro por agora? Mãe, quero que não seja imbecil. O que ele tava falando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na punta dele. E por causa de que que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que eu trago o cara na boca pro garoto falar? Sendo o quê? Pelo quê? Pelo quê? Pera! Fala, filho. Fala, fala. O que que tá acontecendo? Fala. Ai, então. Eu tava tendo um relacionamento. Já tava coisa... Já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? Então, nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexista mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe. Na escola, eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo com a Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, então a minha perna tá um pouco bambiando já, agora. Ai, mãe, para de gato. Esse garoto terminou de parar. Então, aí, me largou. Aham. Aí, diz que agora é bi que vai ficar com uma menina. Porque a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de onde esse homem era viado? Você... Cardiquê não é mais assim que fala. É homoafetivo. Não, tá fazendo meu filho sofrer viado mesmo. Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo. Eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma aí que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe... Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Calma aí. Mãe! Mãe! Ai, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora. Tá, vai, vai. Calma, mãe. Fica calma. Não, eu só tô desmaiada, tá tranquilo. Desmaia, mas percebeu. Moacir! Ô, pai! Moacir! O que for, Moacir? Ô, pai! A minha mãe desmaiou, Moacir. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o Maico. Não precisa repetir. Ai, me desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar... Desmaiou de boa repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva algo que é bom pro desmaio. Passa aqui no pulso, atrás aqui no pescoço. Vai ficar bom. Não fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não, tá bom? Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha. E eu já não falei pra você, Brit. Pra que que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, Maico? Pai, quer dizer que o Maico tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Ô, Maico, Maico. Você vai ver assim um filezão daquele bem gostoso dando sopa, tu cai de boca nele. Pai! Não. Tchau, gente. Tchau. Eu tô muito... Aí. Tchau, eu vou me curar. Pai, tem que entender que pra algumas pessoas é difícil. Entendeu? Mas eu acho que nem precisava. Vamos lá ver minha mãe. Vem, vai. Vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá. Pera aí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, Mocci, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, Mocci. Segura no meu espeito. Vem, Mocci, me dá coisa. Para, Mocci, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprava televisão e tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Chega de botar a criança no mundo. Já tem muita gente aí, dessas birutas todas aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, bitch? Cardi, que eu tô escutando, tá? É, no caso, eu até concordo. Olha aqui, o... Mocci é o seguinte, a gente pode fazer igual o teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe! Cardi, que eu tô aqui? Porque ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brit? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Tá, ressaca, né? Com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, Mocci, vai. Eu vou. Então vai, vai lá. Eu vou. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Deixa, deixa eu gasto canceira no meu mamilo. Deixa, deixa. Não tem problema não, tem problema não, Mocci! Eu vou lá pra dentro, eu me ajeito no chuveirinho! O que é que tu vai fazer com chuveirinho? Tomar banho. Eu vou pra lá, Ju. Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que vocês estão fazendo aí. Ih, que absurdo. Desculpa, desculpa. Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo. Tô doida pra fazer um negócio, não consigo. Não tem uma pessoa. Mas se não quer, eu vou tomar um banho frio pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha. Vai ficar pelado aqui fora? Qual a pobreza? Os outros não vêm nu, a gente todo não nasceu nu... Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, não precisa. Pode fechar os olhos. Olha, a tua sorte que eu não sou a X-Man, que se eu fosse ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua. Ô, Graça, você devia era dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho. Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala, hein? Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma. Ela é crácea, filho. Ela é crácea. Eu não tenho classe de uma quando eu quero ir no meu barraco. Vem o homem que tem dentro de mim, cara. Ele vem aparecendo aqui, ó. Vai dando uma... Olha, eu vou entrar, sabe? Porque eu não tô aqui. Essa coisa é contagiosa. E eu não me misturo com gentalha, gentalha, gentalha. Vai embora, ô, dona Florina. Pode tomar um banho aí, mãe. Pode ficar pela dona aí. Não quero, não quero mais. Não quero tomar banho aqui, não vou. Não vou ficar fazendo bat-bag, não. Botar os peitos... Não vou, não. Tá bom? Vou lá pra dentro, vou fazer sozinha. Ah, que se fuma no banheiro! Vou tomar banho no meu banheiro, fui a minha TPD. Ah, fofoqueira... Fofoqueira, cacete. Ô, Marraia. Hã? É porque eu queria te pedir um negócio. Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Bicho, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Lendo mais da outra vez eu fiquei com tendinite na minha mão de tanto que tu não dá. Ah, faz esse bagulho pra mim, que eu acho que meu namorado vem aqui hoje. A mamãe sabe que você tá com o namorado? Sabe, Cárcio, que eu não sabe que ele vem aqui hoje. Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente conhecer aqui na hora das refeições, ainda mais homem, que come pra caramba. É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem. Tá mandando piadinha? Tá de gracinha aí? Não, mana! Que isso, Cárcio, que eu tô muito feminina. Não precisa mentir também, não. Tô irritada, hein? Eu estou irritada! Eu estava pra tomar banho e a gente tinha tirado a roupa toda, até a calcinha. Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete, eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco. Mãe, tu não perguntou, mas eu vou te esperar assim mesmo. Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não vem na hora do almoço, né? Não falei? Poxa, mãe! Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe! Tá bom. Pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim, não, hein, Brit? Brit, volta aqui pra dar um susto na mãe. E você, Marraia? Eu quero. Felipe, não vem por cima de mim, não. Tu não vem com isso, não, hein? Fui. Tu não sai falando fui pra mim, não, hein? Fui. Ai, que... Abigail! Que que é? Olha, aí a servidão já passou, tá? Hello! Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. Entende de quando a trabalhadora tá fugitiva? Tu esqueceu da polícia? Não senta. Ai... Olha, isso é maus tratos, tá? Maus tratos é que vocês da classe de vocês agora vem fazendo com essa cara com negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão, que faz tanto de butox de procedimento que parecem aquelas bonecas de sex shop. Exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe. Isso você não pode negar. É que é classe. Yes, darling. Yes, darling. Então, por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todo? Sim. Eu nunca vi um pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa como vocês brigam aqui, assim. Quem não briga que vocês sempre falam... Não, senta que eu não vou nem te dar. Vocês sempre brigam aí que negócio de falar mal da família, tu? Ué, mas você também fala mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás, é sonso. Fala no cara. Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça. Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça. Olha aí. Você nem escuta seus filhos. Agora tu passou dos limites. Agora tu passou dos limites, sua vaca. Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar vendido? Tu não vai me segurar, não? Não vou te segurar, não. Isso daí merece. Merece, sacou? Tá pensando o quê? Vocês figuram as suas poltroninhas em engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe o que é chauvinista. Vai, explica pra ela, metida. Que ganha, tu aí, hein? Só por causa de quê? Só porque vocês que fazem economia do país girar ficam com as suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático? Você tá pensando... Ai, que saudade! Parabéns, Mahat. Devia ganhar dinheiro com isso. Podia virar política. Não, porque eu não quero me corromper. Olha! What a wonderful girl! Mãe! O que que é? Mãe? Eu sou bonita? Não. Poxa! Poxa o quê? Tu perguntou, eu respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aí ela falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não, eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte, porque lá na suíte o moacir usa e o moacir fica com dificuldade de acertar a mira no vaso, que é impressionante. Eu, inclusive, falei assim, vem cá, moacir já que te vá. É como o apelido dele. Que geralmente não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Eu tenho uma saudade de você limpando meu banheiro. Eu não vou limpar... Olha o teu olho. Limpa! Tchau! Tá vendo? Só... Ô... Ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Carro de quem? Você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura não, cara. Você é o que você é. Eu também acho. E carro de quem? Eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boy magia, que joga os caveiros assim. Para, Brit. Vai me dar uma recaída. É, tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. É isso aí. Dá um coçadão. Não. R na mão. O que é isso? Vote na Marraia. A primeira presidenta é sapatão. R na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta é sapatão. Vamos sair? Quero falar com meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não, não, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay. Não me repete essa parapa cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí pede pra ser orgônico, que tá vindo com muita dor do cócci. Tá, tá. Tá? Tá. Deixar tanto acostumado, já que você não vai engravidar nem marraia. Cheguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Aonde? No YouTube? Tati Quebra Barraco, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mãe? É, ficar com a tua, porque talvez melhore. Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, o que não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá. Só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar com isso aí, aí. Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. Tá maluca, fazendo a louca? Agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Brit? Não tem problema. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra eu pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, me ajuda aqui com o balde. Não, chama a Sara, não vou, não. A Sara não tá aí, sabe que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Aqui, tá aqui, vamos lá, ajuda. Tá aqui, ajuda aqui. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, vai leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacir. Nossa. Vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom ficar paradinha aí, vamos? Vamos. Vambora, vai. Da nada vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver... Ô, canário, o que que você fez no bar aí? Tá bacana, tá bonito, cara? Nada demais, Moacir. Só dei uma faxena. Cardápio, canário. Isso botou cardápio aqui, que bacana. Que que é isso aqui, canário? Tá maluco? Cachaça, uma dose, 10 reais. Ué, natural. Melhorei o ambiente. Mas isso aqui tem um nome, sabe qual é? Roubo. Ô, Moacir, quero entender essa tua resenha aí com os preços. Tu não paga mesmo. Não, mas eu ia pagar, eu ia pagar. Faz o seguinte, desce uma branquinha aí, entendeu? Que depois a gente... Negativo. Não vendo mais fiado, não. O quê? É, eu não vendo mais fiado. Enquanto tu não me pagar tudo que me deve, tu vai ficar, ó, de bico seco. Tá bom, beleza. Agora eu quero ver você arranjar um cliente com esses preços aqui exorbitantes que você tá cobrando. Eu quero ver. Ah, Moacir. Vai catar coquinho na praia? Uh, maluco. Ai, mas calma aí, mamãe, tá machucando o cabelo da mamãe? Vai, faz aí. Vai, continua, Marra. Ah, meu couro cabeludo, Marraia! Embolou, pelo amor de Deus, o cabelo tá... Olha só, gente, não é por nada não, hein? Mas daqui a pouco vai ter churrasquinho de Brit aqui na loja. Oh, meu Deus! Esqueci a Brit na loja, meu Deus! Meu Deus! Meu... Meu Deus! Ela tá um cão! Mãe, você não usou um protetor na Brit, não? Qual é o que eu usar protetor? Só não olha pra mamãe. Como vai usar protetor? Como é que eu só queria queimar? Tinha que ser bronzeador. Aí tem que tirar o esparadrafo dela. Eu já tirei! Bom, pelo menos ela vai chamar a atenção. É... Com certeza. Oi, gente! Oi, Moa, oi, Moa. Oi, gente. Ai! Brit! O que é isso? Foi uma reação alérgica que você teve? Isso, um alérgico, tá ótimo. Sobrou um segmento. Agora falta fazer o cabelo na maquiagem. Meu Deus do céu! Com cuidado eu vou te levar no... Cuidado. Não, vamos na mão mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas esse mundo tá ao contrário. É por isso que eu bebo, né, gente? Ah, tu bebe até quando tu tá dormindo? Ih... Você tá bem, Graça? Eu tô pedindo aqui, pelo amor de Deus, tô rezando que eu vou gastar 100 reais. Vai dar errado. Tu viu a cara dela. Olha, mas... Eu acho melhor você ir direto num terreiro de macumba que é mais rápido o serviço. Isso que você tá fazendo não se faz. Você está expondo uma menina assim à toa. Se você não está de acordo com a criação que eu tô dando, cria você. Tu também não sabe nem investir o dinheiro. Ai, tu sabe, né? Tu vai enfiar meu dinheiro todo na bebida tu e sem investir? Isso não é verdade o que você tá falando, tá bem? Mas já que você falou em dinheiro, dá pra emprestar um pouquinho aí? Sai daqui, mocinha! Sai daqui, mocinha! Sai daqui! Quer saber de uma coisa? Quero! Eu vou me embora dessa casa! Então você vai, porque é a terceira vez que você fala essa semana. Mas eu vou, hein? Então vai, quer que eu ajude a arrumar as malas? Não, eu vou. Quer? Eu vou. Vai. Teste de teto, eu já tô pronta. Tá quase na hora do concurso. Quem é que vai me levar? Eu não vou poder, não. Tem uma cliente aqui agora. Ela falou agora que... Ai, Brit, eu tenho que trabalhar. Abigail leva ela, Abigail. Eu? Não, eu não. Não, não. Porque não fui eu que pari isso aí. Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você. Eu vou levar. Porque ela é minha filha e eu acho ela linda. E o papai vai levar. Vem. Vem com o papai. Vem com o papai. Isso aí. Olha só a festa. Juliana! É isso aí. Maravilhosa! Maravilhosa! Meu Deus, ela parece o demônio brilhando. Vira noite, por favor. Eu tô tão preocupada. Paiêêê! Oi, filha, oi! Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que que houve, filho? Um concurso. O quê? Tu ganhou, filha? Não, eu perdi. É? Tá aqui pra deixar lá dentro e não ficar de quê? Um concurso! Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tá fazendo? Mãe, quer dizer que a beleza que eles estavam falando era a beleza interior. Entendeu? A beleza exterior. Não importava. Ah, meu Deus. Filha, mas tu era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas carros de queijo falaram que eu não tinha carisma. Ai, tá falando assim, garoto. Tu é muito bonito pra participar desse concurso. Tu acredita? Eu acredito. Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bombeira. Mas eu perdi os cem real da inscrição do mesmo tempo. Não perdeu, não. Carros de queijo devolveram cem reais de quem, ó. Já foi fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro? Tu me dá aqui. Ué, desde o meu pai. Ele falou que eu te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brit? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que eu acho que é o que eu tô em encontro. Que encontro com quem? Com o crush. É crush. Um crush, Brit? Que crush é esse, Brit? Eu quero saber de todo. Pega o cara lá. Daqui a pouco eu tô chegando aí que ele vai me levar do cinema. Eu acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brit. Tô nervosa, ó. Tô nervosa. Calma, calma. Calma, que o homem é teu. Aí, mãe, beleza? Pode entrar aí. Que gatinho, Brit. Minha linda. Que gatinho. Meu Deus, Brit. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? Daniel. Daniel tem filho? Não. Separado ou casado? Sou solteiro. Você tem alguma doença contagiosa? Não, não. Herpes genital? Não. Tá, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim. Mulher, tá parado com isso? Eu sabia que eu tava desconhecido de algum lugar. Irmão, olha só. É uma salva. O que é isso? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vambora. Não dá pra eu colocar uma televisão desse tamanho aqui dentro? Dá sim. Dobra 500. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular. Eu quero notebook. Eu quero tudo. Oi, tudo bem com vocês? A gente tá tendo assaltado, mochila. Assaltado? Olha aí. Opa, é assalto. Ô, Marcelo, isso aqui é um assalto, pô. Tô meio alcunizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho. Não é de verdade, não. Olha só, Marcelo. Tu quer testar pra ver se essa pistola é de verdade ou de mentirinho? Eu vou testar. Vou testar. Aqui, ó. Meu Deus, o que é isso, cara? Falou, 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 meu irmão. Falou, falou, pegou. Peguei, peguei. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Admitiram. Meu Deus. Quer brincar de ladrão, ué? Agora eu também sei brincar de ladrão, amor. Porra, Marco. Só que a minha arma é maior que a tua. Calma aí que eu vou dar uma procurada aqui. Que mais? É. Isso aqui não é teu. Vem, vem. Esse, tênis... Ele apodreceu, meu tênis. Tênis não, tênis que pisca. É meu, querido, é meu. Se alguém chamar a polícia é bigail, chama a polícia é bigail. Polícia é eu? Não, nem pensar. Não chamo polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Praça pra trás. Gema! Gema ele! Gema ele! Gema ele! Quietinho, quietinho, quietinho. Gema ele! Aqui, policial! Não. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô toda molhada que eu me mijei toda. Ai, continuei sendo nervoso. Olha, mocinho. Tem que falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia tá morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, tá bom. Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu? Calma aí, cara. É, é. Não sei, só assim, antes de você me devolver meus cem real. Lá no quarto que eu vou te depositar. É? É? Para, mocinho. Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Vem, mocinho. Vem, mocinho. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ai, meu docinho, meu anjinho tá chorando. O que foi, amor? Não fica assim. Esse bof não era pra você, Bridget. Tem muita gente melhor. Tem que abrir o olho. Entendi. Uma pessoa que usa o tênis que pisca. Com aquele butox na bochecha que eu reparei. Meu bem, aquele bof é gay. Ai, homem bonito também dá muito trabalho. Dá, Bridget, é verdade. Eu não. Feliz mesmo é a Marraia. Amor, a gente também pode ser. Como? Olha o que eu recuperei. Os dois ingressos pro show da Anitta. Eu vou ter que chamar um xarok homi. Maiko, vem cá. O que? Vem cá. Maiko, vem aqui. O que? Vem aqui. Ai, mãe. Ai, mãe. Vem cá. Para de ser exagerado. O que você andou fazendo com o vestido da Marraia? Porque você é a pessoa que tava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser sonso, Maiko. Eu morri vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado outro. Parou, parou? Discussão Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido que é importante? Cadê a Brit? A Brit adora barraco. Pra ela não tá aqui, ela tá envolvida em alguma coisa muito pernuciosa. Hum... Ahá! Achei! Ai, eu não tava roubando. Eu só tava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe! Mãe! Vem aqui, Vi! Ô, mãe! Vem cá, porque a gente pegou ela! Olha só! Ah! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Ah! Tire esse vestido. Esse quê? Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinando com a tua cor. Qual cor? Roxa. Quer dizer que eu não guardo de rolo? Não faz isso não, mãe! Mãe, mãe! Não! 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 Me dói demais dentro do meu coração. Nossa, tem que ter essa pessoa se comporta. Meu Deus! Dou se eu fosse mais nova, se o meu cabelo ajudasse e o meu dinheiro desse. É o Paulinho Montes que vai ser o príncipe da Marraia! Ele pode ser príncipe de quem ele quiser. Da Marraia é até um desperdício. Não entendi. É, dá pra entender não? É. Não precisa entender não. Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante, Marraia Kery! Meu Deus, mas tá igual uma pata manca, né? Mas tá linda, fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o quê? Que eu sou gay? Vem aqui pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça, tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play. Por favor. Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Me dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Mascou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só, se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era a hora do beijo. Se fosse a hora do beijo, ia ser a hora do chute no saco, meu irmão. Marraia, o quê? Marraia! O quê? Ah, quem gostou as paturas? Caraca, que maneiro! Oh, tem um montão lá fora dele sofre. Ih, vou lá. Marraia, agora não. Marraia não é hora de pegar fio. Espera aí, só pra ti, só pra ti. Tchau. Marraia! Marraia, o quê? Marraia, o quê? Oh, 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 oh. É, mas olha o Pablo aí, hein? Só na cervejota, hein, Dom Pablo? É o que temos nessa vida mais ou menos. Não, milica. É, só um chatinho, telefone. Espera aí. A vontade. Fala, meu camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Tão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Tão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o Masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá conjuntivite? Não. Pessoal, esse negócio? Não. Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do cá fofo da tua mãe esconderijo pras tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem, três vezes na Febem, é esse o conceito que eu tenho de você. Mas isso é passado, miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Pode me servir um salgadinho desse teu. Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado, vai te atacar e a gastrite vai dar ruim, vai dar ruim. Não faz isso. Fez. Mas vai pegar mais? Vai pegar mais? Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hum! 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 Eu não entendo, não entendo essa fissura de marraia em pipa. Tanta coisa para melhor para se coisar, aí vai coisar em pipa por coisinhome, né? Que é bem melhor. Eu também não entendo. Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgados, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui. Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco. Não, você é mó comédia. Não, calma aí. Comédia não? Tô tentando fazer sensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom com... Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o que que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer. Pode sair daqui. Eu tô expulsando o príncipe. Sai daqui. Sai daqui, príncipe. Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial... Tu vai pra outra galáxia então. Pode sair daqui. Pode sair daqui. É mó comédia? Quieto, então eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu. Aí tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia. Fazendo batbag. O que é que tu foi inventar essa história de pipa com a tua irmã? Ai, mãe, para de graça, Cardio, que o Marco já tá até procurando era. Para de graça? Tu falou para de graça, tu me... Vai procurar tua irmã. Era isso? Brinde 1! Que é? Brinde 2! Me chamou pra isso? Brinde 2, 77! Fabio... O que tá fazendo? Tô me escondendo. Precisa de ser ridículo, meio quilo de barriga pra fora. Tô me escondendo, mãe. Tô me escondendo de quem? Vai procurar tua irmã, vai. Não posso, porque eu também tô sendo procurado, mãe. Tá sendo procurado por quê? Tô sendo procurado, não faça pergunta, mãe, eu tô... Eu vou me esconder. Oiê! Achei ela. Ah, graças a Deus. Olha quantas pipa que ela pegou. Eu sou fã da raia. Caralho do sério. Olha o teu vestido, toda arrebentada. Próxima vez tá todo imundo. Próxima vez eu vou fazer essa festa num chiqueiro, que já tá mais apropriado. Boa festa. Toda arrebentada, toda comida... Vestido, olha lá, mãe. Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro. Também não sema que esses pobres vai botar caco de vidro no muro. Para, mãe. Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Mãe, se você quiser eu posso tentar consertar esse vestido. Não precisa, não. A festa acabou. Ah, mãe. Não, vem fazendo coisinha juntinho. Ah, não tem sinal. Acabou a festa. Au! Au! O que que é? Rachou, rachou a do Pabllo. Rachou a do Pabllo. Eu não sei que todo mundo tá tão riso aí nessa comunidade. O que que é isso aí, ô, miliciano? O que que aconteceu aí? Mãe, mãe, eu posso explicar. Eu posso... Ih, eu posso explicar, hein? O que que houve? É que o condimento do meu salgado é diferente. Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe, era só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo. Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azuis, tudo alado. Os cavalos tudo voando. Tudo voava. Cavalo? Cavalo voador. E como é que fazia esse cavalo? O cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento. Dá uma moral aí, mãe. Claro, a única coisa que bate nessa casuinha quebrador é polícia, né? Quebra meu galho, mãe. Não deixa eu voltar pra cadeia, não. Você vai sair daqui. Tá. Sobe disfarce. Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro. Monstro? Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pabllo! Eeeeee, Michael Douglas! Oh, mãe, melhora essa cara, mãe. Nessa encarnação não é possível. Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Eu tô com tanta pena da senhora, queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim, não, Michael. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, aí, ó. Queria cortar os pulsos. Mas é, cara, diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante. Claro que vai, filha. Você é só pegar uma atadura, que vai ser de múmia. Só salgado, polícia. Não pegaram, mãe. Oxa. Eu sou um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia, tudo bom? Mãe! Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindró, quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não, que a gente já tá com o Michael ensaiando isso pra gente. Mas quando é que você volta? Ah, depende. No indulto, numa fuga em massa, numa rebelião. Tem que ver no calendário dos presídios aí. Fica tranquilo, tá bom? Como a gente tá acostumada. Tá bom, mãe. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tá, vai entender. Então eu volto. Vida dele, polícia. Que vida? Nada, Maico. A vida não é assim, não. A vida... Mamãe fala uma vez só pra você. Se ela te mostrar um cacetete, você vai correr? Senta em cima. Legal, bom. Eu não quero nada. Você quer comigo? Queria te pedir obrigado, na verdade. Poxa, se você pela primeira vez tem que te agradecer, você achou meu filho, né? Ah, não, não. Por isso, né? Não faz demais que minha obrigação. É minha obrigação fazer isso. Eu nunca te agradeço. Quando te agradeço, se tu não quer, então tu vai ralar o negócio na ostro. Ah, Vi, que grossa. Olha, eu fiz isso por eles, tá? Pra eles conhecerem a mãe deles, mas agora tô arrependida porque eles conheceram essa mãe aí. Tô na grossa, tô na mal educada. Não precisa me bajular. Eu quero te dar um presente. Não, não precisa de presente. Não quero. Eu quero. Sou a patroa, quem decide sou eu. Quero te dar, vou te dar. Bom. Não senta, não mandei de sentar. Eu vou te dar uma viagem. Quer dizer, a viagem, a viagem eu não vou dar. Mas tu não quer fugir da polícia? Quero. Precisa de documento? Sim. Então, vou arrumar um documento pra tu. Documento falso? Ah, graça, obrigada. Só os documentos tá bom, porque a viagem... Eu tô arranjando aí, dando um jeitinho assim de arranjar uma viagem. Com quem? Uma coisinha. Tchá, 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 tchá. Pera aí. Ô, ô, amiga, você vai viajar? Não, não. Eu tô fazendo um contrabando de mala pesada e grande pra danificar a minha coluna. É claro que vão viajar, né, Canário? Ô, minha filha, eu, hein? Eu ia até perguntar pra onde você vai, mas depois dessa demonstração de mau humor... Ah, vou falar. Eu vou dar uma voltinha na França, no Jardim de Versalhe. Eu vou dar umas bandas pela Trafalgar Square, em London. Eu vou fazer um slackline na Muralha da China. Eu vou, sei lá, eu vou a qualquer lugar, menos ficar com minha barriga quente aqui no fogão da graça. Ué, mas onde é que você arrumou tanto dinheiro pra isso tudo? Eu vou junto com os filhos dela. Ah, você já esqueceu que a polícia tá no seu encalço? Claro que eu não esqueci. Por isso que eu tô indo mesmo. Aliás, Canário, eu queria te pedir um favorzinho. Você pode deixar aqui pra mim essas malas? Ai, tá pesado. Não, peraí. Vai demorar, que eu não quero essas malas atravancando aqui o meu estabelecimento, não, hein? Você quer dizer só birosca, né? Ah, birosca é pouco pra você? Então bota as suas malas em outro lugar. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Por favor, Canário, posso colocar as minhas malas no seu estabelecimento comercial? Ah, tá. Oi, Canário. Tudo bem? Tudo bem, Canário? Oi. Oi. A Dura Graça tá em casa? Ah, tá. Tá ali. Com licença, Canário. Então, não vai demorar, não, né? Não, não, não. Rapidinho, tá? Eu já volto o mais rápido possível. Obrigada, obrigada. Tá bom. Thank you, thank you. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Olha aqui, preciso de um favor teu, sento. Ah, a senhora sabe que eu cobro até pra fazer favor. Ah, é? Cobra caro? Depende do favor, né? É o seguinte, estou precisando aqui que tu arruma um redocumento pra uma amiga minha pra se livrar da polícia, quer sair do país. Já sei! A senhora tá falando da Abigail! Quer botar um megafone pra tu falar pra comunidade toda? E que lugar a senhora quer mandar Abigail? Não sei, talvez algum lugar com neve, que ela é fresca e quer esquiar. O salário de empregado mais longe que ela vai é pro Paraguai. Tu vai fazer o favor, não tem que se meter. É arrumar o que você quer, mania de seguir se metendo na vida dos outros. Pode ficar tranquila que isso pra mim é moleza, eu consigo. Meu Deus do céu! 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 O que é que houve? Tu tá com a cara do corujito. Eu não sei, eu tava cheia de fome, eu abri isso aqui pra pegar o açaí. Fiquei toda feliz no que eu coloquei a mão aqui e disparou esse alarme, mãe! Meu Deus do céu, mas essa... Ai... Qual o nome que tá escrito aqui no açaí? Fala aqui pra mãe. Davi. David. Então por que que você pegou? Ah, mas eu devia ter adivinhado! Agora é tudo pra eles e é assim, Melisiana? Ela esqueceu os filhos que tão sempre do lado dela! Para! Para de palhaçada! Calma, Maiko! Maiko, para, engole o choro! Eu não consigo... Calma, Maiko! Maiko, engole o choro! Ai... Maiko, engole o choro! Não posso fazer uma coisa com o filho meu também? É, mas a senhora parece que tá gostando mais deles! Não é! Porque eles é gêmeo! Então é diferente! Diferente como? É... Miliciano, leva ele daqui! Me leva! Me leva no colo! Claro que eu levo! Pronto! Vai virar a primeira dama do morro! Nova bebê! Canario! Canario! Ajuda aqui que o Maiko tá muito nervoso! Tá bom! Dá uma aguinha com açúcar pra ele, Canario! Eu quero refrigerante! Verdade! Meu filho, não tem! Tá tudo quente! Acabou de chegar! E também vem um arsênico mesmo! Eu quero chamar a atenção da minha mãe, Canario! Meu filho, para de ser exagerado! Quer que eu bote a música do casuza pra você? Quem que tá exagerado aqui, Canario? É a minha mãe que tá gastando todo o estoque de carinho lá com aqueles dois novos forasteiros que tão lá em casa! Olha só, para de reclamar! Para de faniqueto! E me ajuda aqui com essas caixas! Essas malas aqui tão atravancando o meu caminho, meu pai! Cheio de mala você, hein, Canario? Todo dono da vida, faz o quê que... Você viaja muito, Canario? É, essas malas são da Abigail! Abigail? Ah, Abigail? Gente, mas... Será que essa mulher tá fazendo contrabando, Canario? Droga! Droga! E droga! Ó, minha filha não veio olhando assim pra mim, não, que eu não vendo isso, não, hein! Eu sei, Canario! Quer dizer que eu tava pensando alto! Ô, Mag, tu acredita que agora lá em casa a gente não pode escutar uma música pra não acordar as rearezas? Não é, Brite? Você viu como eles se adaptaram rápido ao Brasil? Brite! A gente tem que inventar um negócio pra mandar esses dois embora, ó! Logo, logo, logo! Ai, Maiko, para também que a Chiquinha não vão demorar! Mas quanto antes ele soa, ele melhor pra nós, Brite! É! Eu tô com uma ideia aqui! Eu pensei que a gente vai pegar... Ô, Maiko! Maiko! Filho! Vem cá com a mamãe! Senta aqui com a mamãe! Vem cá, senta aqui com a mamãe! Tô aqui, mano! Tá? Vamo fazer uma boquinha! Ah, boquinha é saber! Boquinha é tipo comer, não? É, comer pouco! Por isso que é boquinha! Vamo economizar! Tá bom? Porque aqui é Brasil, não tem fartura! Ó, mama! O ar-condicionado não está bom! Não! O ar-condicionado não está bom! E também, se tiver, não é poder ligar! Porque aqui tá sem o gato! Hã? Cat! Como? Cat! Cat! Cat é outra coisa aqui! Mas deixa que eu não quero explicar! Porque é coisa de que não pode! Tá bom? Alguns dias já o ar-condicionado não bom! Eu sofro muito com as mosquitas! É, eu não entendi... Por que os mosquitos voar com tantas doenças e carregar doenças assim? Não! Porque aqui tem muita doença! Só a gente, ser humano, não consegue carregar! Tem que carregar mosquitos também! Ah, eu preciso falar uma coisa! Fala! Nós precisamos antecipar nossa viagem de volta! Por quê? Ah, não, não faz! Chegou a sentir uma pontada no coração! Por que vocês vão embora assim? Acabaram de chegar e vocês vão me deixar sozinha! É, amor! Ai, é! Mal esqueça que você ainda tem a gente aqui! É isso mesmo! Eu sou muito depressa! Meu Deus do céu! Ai, mãe! Me deixa fazer um drama pra ele! Deixa! Deixa! Mã... Não há problema! Eu saber onde você se esconder agora! Quer dizer, onde morar! É onde a mamãe mora, imbecil! Quer dizer que tu fará tudo errado, cara! Não há problema! Mas antes da gente ir embora... A voz agora me irrita! A voz agora me irrita! A voz agora me irrita! Nós vamos deixar os presentes para os nossos brothers! Presen... Ai, gente! Ai, gente! Você nem me precisa! Ai, gente! Esse é da Britney! Ai, garota! Britney! Que rio! Michael! Não precisa! E esse aqui é de mama! Ah, precisava mesmo! Eu vou te chorar uma coisa! Quer dizer que eu fui com a tua cara na hora que eu te via! Cês tão... O mapa é que tava me envenenando um pouco! Eu vou te arrancar um dente, Britney! Olha só! Pô, quer dizer que vocês vão embora? Vocês acabaram de chegar! Não, tão se dando com... Complicado! É, por causa dos mosquitos! E o pior, que com o ar condicionado sem funcionar... E aí... Que cara é essa? Que cara é essa? Ah, ixi! Olha, mãe, eu vou falar a carta de que eu sou nesta! O Maico desligou o disjuntor do ar condicionado deles! Ah... Eu falei pro Maico! O Maico não faça essa carta de que que é sangue do nosso sangue! Mas ele fará e fez! Não foi assim! Eu desliguei um dia e a Britney desligou no outro! Mentira! Vamos parar! Maico! Vamos parar! Vai ficar rei de bolsa! Vai ficar rei de bolsa! Vai ficar rei de bolsa! Me dá esse presente! Me dá esse presente! Me dá esse presente! Vou dar pra caridade! Pra vocês aprenderem a ser sincero! Vamos parar na palagem! Vai lá, Gila! Vai lá, palagem! Vai! Eu vou mostrar pra vocês onde a gente toma banho! A caixa d'água! É... É uma situação muito delicada mesmo! A gente não sabe nem como pedir desculpas! Vocês devem estar muito chateados com a gente! Não precisa ficar preocupado! Nós estamos de bem com vocês! Ai, que bom! O que é isso? Sete bem! É infantil! Bobeira! Eu sou uma pena que a Gracie não pode viajar com nós pra conhecer o nosso trabalho! O quê? Vocês estavam com planos de levar a nossa mãe com vocês? Depois desse terror psicológico! Take your easy, Michael! Take your easy! Nós vamos levar outra pessoa! Abigail! Já não acho justo! Se é pra levar alguém, tem que levar a nossa mãe! Mas, Abigail, dizer que mam tem merda! Muita merda de avião! Abigail! Abigail! Brity! O quê? A Abigail tá querendo fugir no lugar da mamãe, Brity! E o que a gente tá fazendo aqui que não fará a denda na cara dela? Na cara dela! Dá licença que essa Abigail não fará a denda! Precisa de Rádio A Maria do Ceni e Ceni A Maria do Ceni Manda te ficar com bico não Quer ser rainha, quer ser monochentação Aqui, Dona Graça! Tão quentinho e fresquinho! Cuidado pra não queimar! Nossa, ele faz mais férias que só ele, entende? Ah... Sinceramente, mas ele também não arrumou as malas! Ah, tá aqui, ó, graça, ó. Elas já estão aqui prontas, graças a Deus, eu vou me livrar daqui dessa tranqueira, viu? Mas pra que que tu deixou aqui no canário com esse cheiro de sardinha que ele fala que é camarão? Eu, é que eu, eu, como é que eu vou te explicar? Eu... Eu não tô entendendo. Tá passando a perna em mim, Abigail? Por algum motivo que eu não tô entendendo? Ela tá assim, mãe, porque ela ia fugir com os nossos irmãos. Quer dizer que a Abigail foi falar pra eles que tu tinha medo de avião, aí eles, pra não perder a passagem, iam levar a era! É. Uma, eu queria levar a senhora pra ir pra Kigali comigo. Kigali? Eu que tenho que ir, eu preciso ir pra Kigali, preciso fugir, deixa eu ir pra Kigali, Kigali é onde na Europa? Kigali é em Ruanda. Eu trabalho como médico sem fronteiras, eu trabalho no África. Ah, no África eu passo, África eu não vou. Acho que eu vou com Ronda, Ronda! Eu ir para Iquitos. Iquitos! Ah, Espanha, né? Já escuto as castanholas, então eu vou com Ronda. Não, 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 Iquitos não ser Espanha, Iquitos ser Peru. Eu ir trabalhar de voluntária com os índios da Rio e do Amazonas. Ihim! Bom, então África e Peru, pra mim tá puxado, né? Não vou ficar aqui, tá? Chega! Eu vou com vocês. Oh, mamãe... Eu acho que já é hora da gente ter essa relação de mãe pra filhos. Vamos embora. Eu não quero me despedir, eu... Vamos, mãe! Eu sou péssima pra despedidas. Vamos, vambora, vambora. Mãe! Vambora daqui, vamos. Nice to meet you. Você vai levar minha mala? Eu vou, eu não consigo, deixa. Ai, pra mim é muito pesado ir embora daqui deixando meus filhos. Não que vocês também não sejam, mas é que eles viveram comigo desde pequeno, desde o meu colostro, eles sangraram o bico dos meus peitos. Então vai, vai embora, eu não quero me despedir de vocês, vai, eu não quero olhar pra trás. Vai, vai, pode ir, segue. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Vai, vai, I love you. Tchau, mãe, we love you. I love you too. Come together if you can. I can not together in the house. Tchau, querido. If the mothers and the fathers, and you have to do, you have to do. Eu aprendi na aula de inglês. Ai, às vezes ser mãe é muito duro, sabe? Porque até mesmo quando você dá do teu colostro, você sente seu seio. Mas às vezes na vida, você vê um caminho, você fala, Caramba, isso é um obstáculo, é um quebra-mola. Você vai parar? Essa é a minha lição de vida. Que filosofia. Ai, meu Deus, meu Deus, que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha, que bom você tocou nesse assunto, muito bom. Os dois, engole o choro. Não pode mais brigar com a gente da graça, tá? Agora o astral da casa tem que ser alegria, alegria. Gente, ó, tá difícil o negócio. Quer dizer que, ó, fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de peço de caixão, tá pera a hora da morte. Porta aberta, tô entrando, hein? Tudo neck, tudo tranquilo. Saber como é que você conseguiu sair da cadeia? Eu ventei lá pro diretor que eu tava vindo pro enterro da minha mãe. Entenderam? O enterro da mamãe, não? Pabro! Pai de gracinha, Cartique. Ninguém tá com cabeça pra tuas gracinhas aqui, não. Cartiquei que a mamãe tá mal. Meu Deus. Mamãe tá mal? E aí, qual é o plano? O que vocês estão pensando em fazer? Eu acho que a gente tem que fazer o mamãe. O homenagem pra mamãe. Homenagem? Ela gosta disso? Ai, Pabro! Eu também. Ganásio, eu acho que eu tô muito novo pra ficar vivo. Primeiro lugar, é ruim de tu ser novo, hein? Tu tá mais do que passado. E segundo lugar, ninguém morreu ainda. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu vou realizar o último desejo da graça. Eu vou pedir ela em casamento. Porque ela morre, mas morre casada comigo. Desde quando casar com você, Moacir, é sonho. Eu acho que tá muito mais pra pesadelo. Fala certo. Ah, cê tá aí, ô espantado. Sai fora. Ô, Geraldo, volta lá. Volta lá pra sua janela. Volta lá pra sua janela. Depois eu vou dar. Depois eu vou dar. Eu, hein? Eu, 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 eu. Volta pro mal, Ferenda. Gente, o importante agora é fazer a mamãe feliz. E se a gente fizesse um reality com ela e gravasse tudo pra posteridade? Pra que você vai fazer reality? Porque ela vai ver depois de morta? Peraí, marraia. Não, não. E se a gente enterrar ela junto com a televisão? Eu tô testando. Brity, pensa antes de falar, Brity. Deus me livre de enterrar uma televisão grande dessa, linda. De nada. Já sei, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia. Qual o sonho de mamãe? Um cruzeiro. Por que a gente não dá um cruzeiro pra ela? Não, a ideia é maravilhosa. O problema é de onde vai sair o dinheiro pra passagem. Vai explodir um caixa eletrônico? Boa ideia. Gente, peraí, caixa, que vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. Um cruzeiro com o estouro da cara. É muito dinheiro. Gente, não vai sentir... Que decreto. Que isso? Nossa, eu tô podre, podre. Que isso, mãe? Vai com trefação já. Eu acho que por dentro já tá morta. Mas que dinheiro que vocês estão falando? Ih, vou ver. A gente tava falando aqui de uma surpresa que a gente quer fazer. E se é surpresa, o que tá abrindo nessa boca? Porque se tu contra a surpresa, você estragar a surpresar. O Brit, olha, chegou a me dar uma desânima aqui por dentro. Dá até um susto pra eu dar uma animada. Ai, porra! Sabe o que eu vou fazer, Brit? Eu vou te recrutar pro bombeiro, sabia? Que isso que eu... Quando a pessoa estiver quase empacotando, aí o bombeiro, traz a Brit, aí tu chega... Aí você entra um bocado. Mãe, você tá aqui, tá aqui. Mãe, você tá aqui. Tá piorando, tá piorando. Você tá aqui, você tá aqui piorando. Ai, vem, meus filhos, vem, meus filhos. É, valeu. Tá bom, tá bom. Também que não fica de grude também, todo inteiro, coisa chata. Mamãe, mamãe. Oi. Tenho um presente, uma homenagem pra melhor mãe do mundo. Aqui, ó. Isso é o que, filho? Isso aqui é um cruzeiro pra senhora. Porque a senhora sempre fez um cruzeiro, então eu comprei pra senhora. Ai, meu Deus, agora eu já posso morrer feliz, né? Ih, mãe, não faleceu. Não, acho que é o meu telefone. É. Não é hora de tocar? Tá aqui, já tá aqui já hoje. Alô? Oi, Maci. Não, Maci. Eu tô em casa, Maci. Você tá onde, Maci? Aqui. Tô aqui. O que é que houve, Maci? Que cara é essa de enterro, cara? Graça, não brinca com isso, não. Muda de assunto, que negócio de enterro. E o que é que foi? Tá tudo tão estranho. O que tá fazendo aqui, Canário? O que é que tu deu pro moci beber? Tu não tava com o bar fechado? Não, Graça. É, fechei por uma boa causa. Olha aqui, Canário. Quanto é que tá a despesa do moci, hein? Ele não tá devendo nada. Ué, mas eu queria saber por que ninguém acredita em mim. Ah, por favor, Maci. Por que que será, né? Qual é a dúvida? O que é isso, Maci? Tá maluco? Peru? Meu amor. Fecha os olhos. Pra que quer fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto, me dá nervoso da labirintite. Fecha, só um pouquinho. Um pouquinho só, fecha o olho. Graça. Oi. Você quer casar comigo? Ah! Gente, eu já vi de tudo nessa vida. Mas essa agora foi um pouquinho demais. Por favor, Geraldo era aqui. Tu não entra na minha vida agora. Na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente. Tá, fica aqui. Vai lá. Fica lá do lado do Canário. Vai, continua, Maci. Continua. Continua. Vou de novo, tá? Tá, vai. Faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Que coisa chata. Tô na área. Ah, que palhaçada. Ô, mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar, assim, de branco, de velgrinaldo? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo. Mãe, concordo. Pronto, tudo. É isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Que desafio. Aí o Pablo vai roubar um buffet. Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E Brint vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu. Brint. Ah, meu querido. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Eu tô fora dessa. Não tem, não. Tiaque, nós não temos preconceito. Nosso anel. Eu queria que a gente quer ver o seu anel. Ah, é que o anel que eu ganhei. É que o anel. Mas, mãe, eu acho que isso aí não é anel de verdade, não. Isso foi feito com a carcoisinha das latinhas. É lata. É lata. Mas a lata não importa. Porque o que importa é o coração. É o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês. É com a reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças de latinha, hein? Amanhã. Mas, amanhã, amanhã. Mas, amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher. Ou você viaja ou você casa. Então, tá. Então, eu não sei o que fazer. Eu tô em dúvida agora. Você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Sobre ela pra mamãe. A mamãe vai casar. Ela prefere isso. É o sonho da mamãe. Era casar. Então, mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. E por que você ainda não foi se trocar? Porque, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, Mocci? A festa vai ser muito boa. Mas, vamos fazer o seguinte. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí, a gente compra os salgadinhos, as bibitas. E a família toda agradece. Só que é dinheiro. O pobre vai roubar. É, que roubeira. Você não pensa. Olha aqui. Eu pensei que fosse coisa de qualidade, né? Isso aqui é setinho, né? É bem vagabundo. Ai, pode ser o pai. Ai, pode ser o pai. Aqui, ó. Custou o olho da cara que a gente pediu urgência. Mas, tá lindo. Do jeitinho que o Maico desenhou. Olha só. O vestido tá com aquele negócio que eu pedi? Que é o arejado embaixo da axila. Mãe, tudo conforme eu desenhei. Meu Deus. Olha, que lindo. Que lindo. Que lindo. Tá lindo. Tá lindo mesmo, tá? Então, é isso. Agora, vocês vão se arrumar? Eu vou. Tá bom? Para de ficar pendurando coisa. Olha, Maico. Tu tá assarrando meu filho? Para. E tu tá gostando, né, Maico? Pior que tava. Acho que eu vou ficar bonita? Uma noiva bonita, vai? Toda noiva é linda. Para de mentir que eu sei que sou cão. Ih, esse negócio de costa, cabeça, penica isso também. Isso aqui penica. Parece que é a alergia que eu tenho a cera de depilação na marraia. E eu passo aqui, olha, eu fico igual a raqueta, pulando igual pipoca. É, ruim mesmo. Eu já se depilei também. E olha... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Maravilha. A mamãe vai só lá dentro. A mamãe tá emocionada com vocês. A mamãe vai só lá dentro pra botar um pouco de perfume. Tá. Tá bom? Porque quando a gente é feita, você tá garantindo o odor. Tá garantindo... Oi, gente. Oi, você. Oi. Você vai casar vestido de espantalho? Eu comprei essa roupa no brechó. Brechó? E desde quando tem brechó na favela que eu não conheço? Não, mas vai abrir. Essa roupa aqui tá na reciclagem. E esse perfume aí de cachaça, ver junto com a roupa, é seu mesmo. Olha aqui, Abigail. Quer saber de uma coisa? Vai pra cozinha, fazer os coquetés, fazer todo o salgadinho ali. Entendeu? Quem é que vai fazer isso? Não precisa, imagina. Já roubou tudo. Imagina, a gente iria comprar do canário, mas aí nunca precisou. Olha só, alguém falou no meu nome aí que eu vi. Canário, vem cá, é. Tô com a que florinda, canário. Então, cheguei cedo, minha gente. Não, chegou na hora, garoto. Tchau, negócio. Ah. Tu tá com a moral, cara, de que fora da família, tu foi o único da comunidade que foi convidado. Vai, ensaia. Gente, vamos ensaiar. Olha só, como eu combinei, todo mundo pirando. Tá bom. Vamos ensaiar. Canário. Ai, vai. Vamos lá. Dançando. Faz um da lisca aqui. Isso. Gente, vamos parar com o baileiro de Faustão? Mãe, você tá um arraso. Mãe, tu tá macia, hein? Tá 10x10, dona Graça. Mãe, deixa eu te olhar. Eu quero guardar essa imagem pra todo sempre na minha retina. Faz-se contigo não, faz não, amor. Gente, meu Deus do céu, por que que o Moacir tá aqui e não pode chamar o noivo? Ai, vai estragar tudo. Só que a gente vai ter que cancelar esse casamento, gente. Nem morta. Não, não, vamos lá. Mãe, apressar o casamento. Tá, vamos. Mãe, olha só, a Sarajane não está presente fisicamente, mas está aqui online e quer te mandar um beijinho. Ah, deixa eu falar. Oi. Olá. Fala, filha, que eu tô com pressa. Fala, filha, que eu tô com pressa. Pena que não possam estar presente. Muitos peixes, muitas felicidades, muitas saudades. Até logo, mamacita. Love you. Ela tá falando inglês, não tô entendendo isso. Amanhã, mas... É filha! É filha! Segura, eu não quero voltar pra lá, não. Verdade, o céu. Gente, a campainha tá tocando a campainha. A campainha é quem será? Oi, agora eu posso entrar? Como é que tu veio no tiro? Como é que tu veio no tiro? Eu vim abaixada, mas já acabou. Ai, graças a Deus. Ih, gente, o padre chegou. Padre Zá. Ei, 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 parreio, epa, reio, epa, reio. Parreio, alulá. Tchau, Vinha, seja bem-vindo. Arachaiar, arachaiar. Dona Graça, por favor. Eu preciso falar com você, dona. Mas eu não marquei, eu não falei nada. Como é que tu conseguiu meu endereço? Tá na ficha. Mas Deus do céu, o que é que houve, então? Que ficha é essa? O que tá fazendo aqui? A senhora não vai morrer mais. Os exames foram trocados. Ah, claro, os exames não foram trocados. Hospital público, ah, muita surpresa. Olha, os seus exames estão muito melhores do que eu imaginava. Não tem nódulo, não tem inflamação. E aquela manchinha no pulmão é efêmera. Mas o efêmera mata mais devagar. O que importa é que toda aquela dor que a senhora sente, todo aquele incômodo que a senhora sente, é gases. Agora é que eu tenho uma hora que eu fui que eu tava podre mesmo. Eu imagino, eu imagino, porque no seu caso, dona Graça, é muito gás. Entendi. Muito gás, mas daqui a pouquinho passa. E aí, não vai dizer pra sua família que a senhora não vai morrer? Eu não, senão vai que o Moacir desiste de casar. Gente, ó, tá chegando a hora pra se apressar, né? Vamos casar então, gente? Vamos casar. Vamos, vamos casar. Prometo ser fiel. Não, sim, sim, prometo. Prometo ser fiel. Sim, sim. Nas causas na doença, não sei o que vai terminar. Sim. Declaro marido e mulher. Pode beijar lá, mãe. Sim. Eu não vou beijar, não vou fazer saliência na frente. Para, não. Vamos, 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 vamos fazer no quarto, Moacir que a gente vai fazer as núpcias lá. Acabou. O que o que o Moacir ainda quer falar? Não, ele vai participar da festa. Agora é a festa, solta o show. O que o Moacir ainda quer falar?